Falar que o lixo está em todos os lugares da Terra já está ultrapassado, porque além daqui, já tem lixo no espaço há mais de 50 anos. Olá, eu sou a doutora Fran e vem comigo viajar com o gelo na bagagem. A maior preocupação para a preservação do planeta é o lixo gerado por mim, por você, por nós seres humanos. É que o lixo sempre foi deixado por todos os lugares pelo homem. Hoje em dia, tem se falado muito que a gente encontra lixo em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, eu já encontrei muito lixo num destino turístico lá no Vietnã, em Ha Long Bay, um patrimônio mundial da Unesco. No vídeo Lixo e Poluição e Eu Com Isso, eu já mostrei várias fotos desse mesmo lugar cheio de lixo. Nossos amigos da Octomaris já encontraram plástico mergulhando em um santuário ecológico submarino em Ilha Bela, litoral de São Paulo. Pesquisadores usando um submarino já encontraram uma sacola plástica no ponto mais profundo já estudado, a 11 quilômetros de profundidade nas fossas marianas. Nessa mesma fossa foi encontrada uma nova espécie de anfípoda. Lembra dos anfípoda? Aquele crustáceo que eu estudei no mestrado? Pois eles encontraram uma nova espécie e deram o nome de Euritenes plásticos. Sabe por que esse nome? Porque os indivíduos coletados tinham plástico no estômago. Plásticos, plástico, deu pra entender, né? Eu e mais vários pesquisadores já encontramos diversos tipos de lixo na Antártica. Algumas praias de lá já estão repletas de lixo. Tem muito plástico, mas também tem madeira, espuma e isopor. E o que não falta é microplástico na Antártica. Na água, no gelo, no sedimento, no estômago de animais marinhos e do único animal terrestre que vive na Antártica. Vocês agora já sabem que é difícil chegar na Antártica. Mas pro lixo não é difícil não. A maioria dele chega no oceano austral através das correntes marinhas. E a gente precisa lembrar que quanto mais lixo a gente produz aqui, mais lixo vai chegar lá. E a gente sabe que as poucas pessoas, tipo pesquisadores, turistas, trabalhadores, que chegam até lá, às vezes contribuem pra que esse lixo apareça pelas praias. Mesmo a gente tendo todo o treinamento que fala pra cuidar do ambiente e preservar. Mas também não é novidade o ser humano deixar lixo por onde passa. Se tem lixo até na Lua, não ia ter na Antártica? Tanto que na Lua existe mais de 180 toneladas de lixo. Tem veículos espaciais, tem robôs, bandeiras, notas de dólares, pacote de lenços umedecidos, barra de sabão, martelo, pena de falcão, bolas de golfe, fotos de astronautas e uma coleção de amostras de urina e de cocô. Fazia tempo que eu não falava de cocô no canal. Pelo menos os excrementos eles poderiam ter trazido de volta, né? Da Antártica, a gente sabe que tudo é trazido de volta, inclusive o cocô, que até já explodiu no navio. Vai lá ver essa história que eu contei no vídeo. Abraçar um pinguim de verdade é possível? Então lembrando, a solução de diminuir o lixo na galáxia vem de cada um de nós. A gente tem que ter consciência de diminuir o nosso próprio lixo. Por isso, o Reduza, Repense, Reuse e Recicle nunca estiveram tão na moda. Continuem curiosos e até o próximo vídeo. Tchau!